E aí, vamos lá, para o nosso segundo Pokémon. Que nível é que ele será? Nem sei. Vamos lá ver. Charmander? Ah, eu tenho que ficar na cena de cima. Ah, começamos bem. Temos este Pokémon. Olha, às vezes confundo. Eu nem sei como é que ele se chama. Acho que é Cubon ou Cubon, mas será assim? Ele tem ossos na cabeça. Scratch! Critical hit, só agora. Agora já nem precisava. Pronto. Pronto, agora. Isto é para cima. Tá, pronto. Vamos ver o que nível é. Dá para ver assim ou não? A ver. Pokedex. Já conheci o Ratatá, Pidgey, Squirtle, Charmander. E este aqui. Ele chama-se Bone Keeper Pokémon? Não, não é esse nome. Ah, não interessa. Bem, vamos lá, matar aqui alguém. E aí, que legal. Vamos matar aqui alguém, porque eu agora sou todo ao pé. Let's see, let's see. Pidgey! Pidgey, Pidgey. Marowak? What the fuck? Nível 47! 47! Uuuuuh! Não é potible! Ele deu um Pokémon a nível 47. Jesus! Mono Rush! E aí, copia, meu! Não afeta! Tá, não sou o OP. Pé! Hum, quase copei. Pronto, mas vamos meter o Charmander aqui. Pronto. Tá bem fixe este sistema de online. E eu vou fazer depois mais tarde. Vou tentar fazer vídeos com mais pessoas. Vão ser mais fixe. Ui! Speed Acres com bicicleta? Eu tô foda. Não tem nada. Agora, a nossa próxima cidade é... Trainer's Tip. Battle moves of Pokémon are limited to the Power Pints PP. Nanananananananananana... Pronto. Oh! Qual é este Digimon? Não sei o nome. Oh, aqui podemos restaurar. É, ela vai ficar com os Pokémons, que é isso. É, acho bem. Bem. Tô mortinha pra encontrar um Gym. Pra poder batalhar, etc. Martins! É, é isso. Deveria ser Market, mas pronto. Fala Town, yes. Uai, o que é que ele cai de mim? Yes. Ok. Então parece que eu vou ter de entregar uma cena do Professor Hoke. Vamos lá ver se ele vai dar alguma coisa em troca. Ok. Cá estamos nós. A ver. Oh. Onde é o Digimon? Professor Hoke! Hello? Yes, eu tenho uma coisa pra ti. Ahn... Custom Ball? Oh, vem aí, outra vez o Storm que me matou. O que é que tu caes, pá? Fora-me. Pokedex? Vai me dar um Pokedex? Mas eu já tinha. Pokedex? Eu acho que já tinha. Ah, ahn... Pokéball 5... Então é agora! Vamos apanhar um Pidgey! Pidgey, pidgey, pidgey! O tempo é tão antigo, eu não consigo conseguir o trabalho. Não, eu estou querendo altamente. pois vai ser finge e vai batalhar contra pessoas online etc porque pessoas andaram pelo mapa, é assim isso mas é agora por causa daquele daquele gajo que me deu pokémon agora que ele quer me desafiar morre eu queria ver se vai proporcionar aqui um fiddie não proporcionava foca E agora vou evoluir, já vou ter a vida toda. Nível 7, oh Amber, é um ataque de fogo, ja... Pygi 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 PygiAND Kim Finally ok. Vamo lá ... Vou partir e todo fight. Ember Não é assim grande coisa Se por acaso O Pidgey é altamente Deixa eu ver o Pidgey Pidgey Ai que menorquinha Pidgey Pidgey Parece mais de um pintainho Olhem só de frente Opa aí Bem Cá vamos nós Primeiro vou carregar aqui rapidamente a vida deles Ah Lá Cá vamos nós Cá vamos Ainda mal começou a nossa jornada e já tenho 3 Pokémon Um nível 47 Por causa daquele gás que foi nosso amigo E ajudou Será que se eu for ao Market vão me dar uma recompensa por ter entregado? Podiam dar a segunda recompensa. Não. Vamos ver o que é que dá para comprar. Comprar... Pode ou não. Sim, pode. Ah, não vale a pena. Não. Não vou comprar nada. Ixi, olha para esta gaja. Tanto cabelo. O cabelo é maior do que ela? Aqui já é outra cidade. Ou não? Vamos de viagem? Ih, tanta gente. Está a brincar porque tem aqui muita gente. Mas pronto. Bem pessoal. Acho que este vídeo já está bem grande. Se quiserem vídeos mais compridos. Depois digam nos comentários. Espero que tenham gostado. Divulguem aos vossos amigos. Ou então cliquem em gostei. Que também divulga. E favorito. Adicionar os favoritos. Inscrevam se não estão inscritos. Espero que tenham gostado. Esta viagem vai ficar por aqui. Não se esqueçam que vou fazer mais vídeos. Isto vai ser uma série de Pokémon. Então não percam o próximo episódio. Espero que tenham gostado pessoal. E até ao próximo vídeo. Fui! 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 Amara Estran Aber Na String. Why? Mãe. 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 Dizem-te-vão. Mãe de leite. Cê vai no hotel.